Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante que já tem acerto encaminhado para se tornar novo reforço do Coritiba. Estamos falando de Lucas Barbosa, 22 anos de idade, que estava jogando pelo Santos e chega para ser mais um atleta alviverde. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, raio-x completo dos seus drivos históricos na carreira. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores, cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Lucas Barbosa na temporada de 2023. Mas antes de começarmos, primeiramente gostaria de parabenizar o torcido do Coritiba, né, vencer o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro com todos os méritos. Belo jogo, Coxa Branca está em boa fase, vamos ver se o time consegue logo sair dessa fase. Voltando ao jogador, 22 anos de idade, para o Lucas Barbosa, 1,93m, estava jogando pelo Santos. Vamos lá, 22 jogos, 7 como titular, marcou 3 golzinhos, não deu nenhuma assistência, 4 passes para a finalização, 13 arremates com 54% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 15,6 vezes a cada 90 minutos. Isso aqui é um número bem alto, tá bom, pessoal? Mesmo sendo um jogador de ataque, de tentativa de drible, etc, é bem acima da média, tá? Retomou a posse de bola em média 5,8 vezes a cada 90 minutos, aqui pelo menos é positivo, é um atacante. Acertou 68% dos passes que tentou, tomou dois cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Lucas Barbosa nesse ano de 2023. Galera, Coxa Branca, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador. Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e desse continho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, uniformes oficiais do Coritiba, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Lucas, falar um pouquinho sobre o seu atual momento. Bem, pessoal, acho que os números que nós vimos no começo do vídeo falam mais ou menos por si, né? O Lucas Barbosa, infelizmente, não vem conseguindo, não vinha conseguindo jogar com tanta frequência pelo Santos. Passou longe de ser um jogador importante para a equipe paulista. Ele, inclusive, no mês de julho, não foi relacionado nenhuma vez para nenhum jogo do Santos. Ou seja, estava completamente fora dos planos. Por mais que tivesse feito três golzinhos, tivesse até entrado uma quantidade razoável de vezes ao longo da temporada, não conseguiu agradar, não chega em boa fase técnica para reforçar o Coritiba. Coritiba não teve nenhum tipo de lesão agora nessa reta final pelo Santos, mas também não joga desde o final de junho, então talvez demore um pouquinho também para ficar 100% fisicamente, tá bom? Falei que ele não teve nenhum tipo de lesão, pessoal, agora nessa reta final de passagem pelo Santos. É um jogador muito jovem, tem apenas dois anos de carreira como profissional, mas será que já dá para destacar alguma coisa na parte clínica sobre o atleta? Vem para a tela para vocês verem comigo o histórico de lesões da curtíssima carreira de Lucas Barbosa. Só teremos duas temporadas para avaliar, em 2022 ele passou tranquilo nesse sentido, e esse ano teve uma lesãozinha no tornozilo, ficou quase um mês fora dos gramados entre abril e maio, mais ou menos, pode ter atrapalhado um pouco a sua sequência ao longo da temporada. Por mais que ele tenha voltado depois em maio e junho, tenha entrado em campo, não tenha ido bem também, não tenha correspondido tanto que foi afastado das partes. Não é um problema muscular, assim, que vale a pena a gente ficar com sinal de alerta, mas só para pontuar que ele teve sim uma lesãozinha nessa temporada de 2023, tá bom? Então, a nível de posicionamento, pessoal, de função dentro de campo, jogador e atacante, sabemos disso, 1,93m, será que ele é um centroavante? Por um acaso? Vem para a tela, para vocês verem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor do jogador, na temporada 23 e na temporada de 2022. Na 23 está muito difícil de perceber alguma coisa, né, pessoal, está muito apagadão o mapa, mas pelo mapa de 22 a gente consegue ter a certeza de que é um atacante de lado de campo, tá bom, pessoal? Por mais que ele tenha uma grande estatura, um metro e 93, não é um cara que centraliza, é um cara que fica mais aberto pelo lado direito do campo, ele é destro, então costuma jogar pelo lado do pé bom, como a gente gosta de dizer. Por mais que ele seja muito alto, ele tem até uma velocidade razoável, não é lá um cara muito habilidoso, digamos assim, mas é um cara de posição física, velocidade, pode até brigar numa bola alta, esticada, ali na ponta do campo. Pode jogar eventualmente pela esquerda? Não fez isso ainda como profissional, mas poderia ser testado por ali, mas eu acredito que a princípio é um cara que vai flutuar mais pelo flanco direito do ataque do Coritiba, jogador de velocidade, apesar da grande estatura, tá bom? E como todo atleta de lado de campo, de velocidade, pessoal, um dos pontos fortes que ele pelo menos deveria ter seria a capacidade de superar os seus marcadores com uma jogada individual, seja com um drible técnico curto ou com uma esticada na frente em velocidade. Será que o Lucas Barbosa conseguiu fazer valer essa característica quase que obrigatória? para um jogador da sua posição? Vem para a tela, para vocês verem comigo. O raio-x dos dribles, pessoal, do Lucas Barbosa, nessa temporada de 2023 e a resposta é não conseguiu, né, pessoal? Ele teve 20 tentativas de drible ao longo desse ano de 2023. Vocês conseguem ver a região do campo que ele tentou os dribles quase em todas. Em algum momento ele tentou superar o marcador e foi batido em 13 das 20 oportunidades. Ele foi desarmado mesmo pelo adversário, só conseguiu levar a melhoria em 35% das vidas que seja ou dar o drible, né, concluir a jogada, ou sofrer a falta. A gente considera isso como isso na tentativa de drible. Vou dizer mais, pessoal, desses cinco dribles aí em dois lances, ele drible o marcador e perde a bola na sequência na nova tentativa de drible. Então, assim, realmente a jogada individual do Lucas Barbosa, que era para ser um dos principais características do jogador, estava muito embaixo nessa temporada. Teve, sim, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo rendimento no 1 para 1 ofensivo. E eu digo mais, nenhum desses dribles aí que ele conseguiu, ele conseguiu realmente criar uma chance de gol a partir disso, sair na linha de fundo, sair cara a cara com o goleiro, nada disso. Foi um jogador que realmente produziu pouquíssimo nas jogadas individuais, tá bom? Galera, coxa, Bruno, é que eu não preciso nem pedir, né? Vocês dão sempre muita moral aqui para o nosso canal, mas para aquele desavisado que está chegando agora, esquecer o likezinho. Tá, pessoal? É rapidinho, custa nada. E quanto mais like você deixa, mais torcedores do Coritiba conhecem aqui a FBTV, tá bom? Seguindo com o Lucas Barbosa. A temporada de 2023 realmente não estava muito bem. O atleta, mas no ano passado, quando ele estreia, estreia, não estreia em 2021, mas fez só dois joguinhos. Mas em 2022, quando ele tem realmente uma temporada, como profissional, será que ele conseguiu agradar a galera do Santos? Vem para a tela, para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, a temporada de 2023, que nós já vimos sendo comparada com a sua única temporada do início ao fim, como profissional, que foi de 2022 também pelo Santos. Fez 41 jogos, 10 como titular, 4 gols, 4 assistências, um desempenho um pouquinho melhor do que nessa temporada. Também duas pré-assistências, 22 passes para a finalização e 54 arremates com 31% de acerto no gol adversário. Foi um desempenho um pouco mais animador. Ele fez muitos jogos, mas não teve tanta titularidade assim. Então, se pegar pela minutagem, oito participações diretas para gol, para o menino começando a sua carreira, era até um desempenho que dava para animar para o ano seguinte. Mas, infelizmente, em 2023 teve uma involução para o Lucas Barbosa. É bem verdade que o time do Santos piorou de lá para cá, mas ele também fez parte do pacote, foi uma das peças para a piora do Santos na temporada. Tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de Lucas Barbosa para reforçar o Coritiba? Bem, pessoal, o Coxa vem agora numa reação no Campeonato Brasileiro. O pessoal está animado, está chegando o Sebastião Gomes, que por sinal tem um scout aqui no canal, que foi uma ótima aposta, que nós avaliamos, mas eu acho que o Lucas Barbosa é um passinho para trás, a nível de empolgação para a galera. É um jogador muito jovem, claro que ele pode se desenvolver. O ano de 2022 dele, por exemplo, não foi tão ruim assim, conseguiu entregar um pouco de números, por mais que a maioria tenha sido no começo do ano, no Brasileiro mesmo, ele fez só um golzinho ao longo da campanha com o Santos. Mas não é um jogador que me anime, é um cara de velocidade, isso é bom, isso é positivo, mas é um cara que tem muita dificuldade na parte técnica, não é um cara tão habilidoso, é um cara que vai mais em posição física e tudo mais. Mas acho que os jogadores assim, o Curitiba já tem na própria categoria de base, você já encontraria meninos que poderiam fazer, no mínimo, no mínimo o mesmo que o Lucas Barbosa faz. Acabou de ter o exemplo do Wesley, que foi contratado, praticamente não jogou, já foi repassado, um jogador na mesma posição, praticamente. Eu acho que o Lucas Barbosa é um jogador melhor do que o Wesley, um cara que mostrou mais como profissional, mas assim, ainda continua passando muito longe de empolgar. Não vou dizer que é um grande desastre, porque é um jogador que provavelmente não está onerando muito os cofres do Curitiba. É uma aposta, um cara que ainda pode se desenvolver, mas é uma aposta arriscada. E o Felipe, sinceramente, não faria essa contratação, mas torço para o menino se desenvolver no Curitiba, ter a sequência que não vinha tendo agora pelo Santos e poder ajudar. O Curitiba está reagindo no Campeonato Brasileiro e o Sonos está torcendo para o clube sair dessa. Bom, dei minha opinião, falei para caramba, agora eu quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta para mim no nosso comentário. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais escaltos por aí. Valeu! Tchau!